Todos os meses os caxienses reservam uma boa quantia do salário para combustíveis, variando entre 10% e 15% para os motociclistas e um pouco mais para os donos de automóveis. No meu ganho eu invisto cerca de uns 10% na questão da gasolina, porque é moto no caso tem, porque já num carro ia ser um investimento mais alto. Fica assumindo uns 3,3 e poucos, 3,80 por aí, é melhor, mas está alto demais, está quase 5 contos. E tem ainda outros compromissos, compras escolares, IPVA, dentre outros. Então investimento da faculdade que eu estou graduando, aí eu também tenho uma filha, então investimento com a filha, ainda sem nascido, e aí um salário mínimo dá para cumprir todas as necessidades. 2019 foi um ano de oscilações nos preços dos combustíveis. O etanol acumulou um aumento de 20,4%, acima da inflação que fechou em 4%. A gasolina subiu em média 3,8%, enquanto o reajuste da Petrobras foi de 26,8% nas refinarias. Hoje em Caxias a gasolina está em uma média de R$ 4,58. Já o diesel teve aumento em 2019 de 6,3%, indo de 3,5% para 3,7%, mas em Caxias está em R$ 3,79. Isso tudo impacta no bolso do consumidor. Além das oscilações na balança comercial com o preço do dólar, pois o petróleo também é referido em dólar, ou seja, se o dólar sobe, tende a haver uma alteração nos preços dos combustíveis, existe também uma tensão entre os Estados Unidos e o Irã. Caso haja um acirramento nos ânimos entre as nações, o consumidor brasileiro tende a sentir. É o que afirma este empresário, que é proprietário de um posto de combustível. Nesse momento nós estamos convivendo com um fator dessa guerra, certo? Irã, Estados Unidos aí, e sempre impactando no Brasil. Nós estamos correndo o risco de ter aumento bastante significante que afetará o consumidor final. O governo brasileiro já declarou que não pretende intervir na política de preços da Petrobras. Para o empresário, ninguém quer ceder. E este valor acaba indo mesmo para o consumidor. No Maranhão, incidem no preço final da gasolina os impostos federais, SID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, o PIS, Programa de Integração Social, COFINS, Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, o Tributo Estadual do ICMS, o que faz com que o litro da gasolina que sai da Petrobras a 1,80, chegue na bomba a quase 5 reais. As refinarias repassam para a distribuidora 1,80, e as distribuidoras repassam para o posto revendedor de 4,10 e 4,15. Fica difícil hoje, né? Geralmente o consumidor reclama do posto que está repassando, mas se não repassar ele vai ter problema operacional. Não. Não.